Várias flores coloridas estampadas no vestido que te dei Um milhão de poesias te escrevi daqui no meu jardim Cadência da situação, abre o meu coração Brilha mais que o céu, brilha mais que o céu Brilha mais que o céu O amarelo pelos lentes traz direto pra minha mente um gosto que é seu Só sei a malícia da sua voz e a calma mesmo após Um dia ruim, diferente do que já vivi Novo pra mim, novo pra mim Brilha mais que o céu 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 E a luz A sua luz Em mim A luz A luz A luz A luz Amado A luz A luz Marapá, marapá, brilha mais que o céu Brilha mais que o céu, amor Brilha mais que o céu e a luz, a sua luz em luz